E se você tivesse possibilidade de curar doenças, ressuscitar mortos e até fazer com que a mentalidade das pessoas mudasse? Pois bem, a liturgia de hoje vai ensinar a fazer tudo isso. Na liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia palavras muito claras, mas ao mesmo tempo muito ousadas para os nossos ouvidos. Ele diz, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são de fato muito ousadas, porque no decorrer de sua vida, ele fez inúmeras maravilhas, operou grandes milagres, entre os quais a conversão de muitos. Essas palavras dele são, portanto, convites a nós em se tratando de fé e de oração, porque ele simplesmente está dizendo que nós podemos participar da sua onipotência divina. Como? Simplesmente rezando e rezando com fé. Vejam bem, muitas coisas nós somos capazes de realizar e muitas coisas não se realizam, simplesmente porque nós não nos compenetramos do poder da oração, do poder de nos aproximarmos de Deus, seja diretamente com Ele, seja através de nosso mediador, nosso Senhor Jesus Cristo, através de Nossa Senhora ou dos santos e pedirmos a Ele que as coisas se façam. A liturgia de hoje nos convida, portanto, a darmos mais importância à oração, mais importância a esse poder que nós temos nas nossas mãos, que, se bem usado, é capaz de realmente fazer maravilhas. Infelizmente, muitas vezes nós não pedimos a Deus aquilo que deveríamos fazer e ficamos impedidos de operar as maravilhas que Ele quer operar através de nós, através da nossa oração. Ele espera, diz a liturgia, se perdides algo em meu nome, eu o realizarei. Então, peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, no dia de hoje, que Ele nos conceda essa graça de compreendermos a grandeza da oração e os poderes que Ele colocou em nossas mãos quando nós a juntamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Glória a Padre e Filho e Espírito Santo.